E por último, então, pessoal, seguindo aqui a nossa linha aqui, chegamos no Devices, né? Por último, não, temos ainda depois ainda o ProVision, que é muito importante. Então, vamos lá para o Devices. Pessoal, eu tenho já aqui, eu já tenho aqui, pessoal, o meu iPhone Neri VideoAus. Eu já tenho esse cara aqui, eu tenho um iPad e tenho o iPhone da minha filha. Então, isso aqui já criei. Então, se você tiver um iPhone ali, é muito simples, pessoal. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, você tem que dar um mais, tá? Para você registrar um novo dispositivo, certo? O que você vai fazer? Aí você vem aqui, registra, você vai colocar... É só isso aqui que precisa, pessoal. Simplesmente, você vai colocar aqui, então, o nome. Por exemplo, o nome da pessoa dona, E-O-U-U-U-U-U-D-I-D, que na verdade é o identificador dele. Como que você vai obter esse cara aqui? Então, você pode obter ele aqui de duas formas. Através do iTunes. Obviamente, você vai conectar o teu iPhone aqui via USB no Mac. Você tem que conectar, tá, pessoal? E aí, agora, então, eu acessei o iTunes. Como eu conectei, automaticamente aparece aqui, ó, iPhone NERI. Quem já trabalha com iTunes sabe, né? Você vai aqui, vai clicar aqui, aparece aqui, iPhone NERI. Então, esse aqui, o que acontece? Estão vendo aqui onde tem número de série? Aqui, só que não é esse número aqui. Tu clica nele, daí aparece o UDID. Olha que interessante, ó. Tu clica, some, ó. Conforme tu vai clicando, vai aparecendo aqui algumas configurações. Então, é esse cara aqui que tu vai ter que copiar, ó. Certo? Vamos ver aqui. Tu clica com o botão direito e vai mandar copiar. É esse cara aqui que você vai ter que colocar nas tuas configurações aqui do... Então, você iria colocar, por exemplo, aqui, ó, iPhone NERI. Certo? Aí, você iria colocar essas informações aqui dentro, tá ok? Tá? Ia mandar colar. Ó, colou as informações. Iria mandar continuar. Vou botar aqui iPhone... iPhone NERI 2 aqui, por exemplo, né? Aí, você iria mandar continuar. Aí, você iria fazer, tá ok? Então, aqui, você iria confirmar e deu pra bola. Ó, tá certo? Ok? Realmente, é muito simples, tá pessoal, de fazer isso daqui. Só iria ver aqui embaixo. Iria mandar registrar. Como eu já tenho ele registrado, eu não preciso fazer isso. Ok? Uma outra forma, pessoal, de você ver isso, e inclusive mais fácil ainda, é através do Xcode. Então, você... Vamos vir aqui. Vamos executar o Xcode. Pessoal, outra coisa muito importante. Se você não tiver o Xcode, obviamente, tu vai ter que instalar ele. Eu sofri um pouquinho no começo, porque eu não conseguia instalar o Xcode, porque dava... Ele ficava... Um dia chegou, ficava 24 horas e não saía do chão. Acho até que é uma falha da Apple, né? Porque deveria. Então, me avisar, ó, não está conseguindo instalar, deu problema. Enfim, na verdade, era um problema de incompatibilidade com o sistema operacional. Então, o que eu te sugiro, pessoal? Eu sugiro que você certifique-se de estar utilizando a última versão do teu Mac, tá pessoal? Instale a última versão do teu Mac. E aí, vai ficar mais fácil, que nem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Mac. Ó, sobre este Mac. Veja que aqui, eu estou trabalhando com uma versão do Mac, que eu acho que já vai abrir aqui, só um pouquinho, tá pessoal? Aqui, ó. É o L-Captain, certo? É uma das últimas, né? Acho que até que agora tem uma versão nova. Mas, enfim, eu estava usando uma versão anterior, pessoal, do sistema operacional da Apple e não tinha jeito de instalar o Xcode e não dava erro. Então, assim, já estava... O que eu estou falando para vocês que em dois minutos é coisa que eu demorei três dias para fazer funcionar. Então, para vocês verem que, às vezes, uma aulinha ali tem muito valor, né? Porque tu não vai precisar sofrer durante três dias. Então, tu atualiza o teu... O teu... A tua versão, tá? É só clicar aqui em atualização e atualizar. E depois, sim, que tu tiver a última versão, aí você atualiza o Xcode. Instala o Xcode, certo? Então, você que sabe, só vem aqui na App Store e manda baixar o Xcode, tá ok, pessoal? Aqui, com o Xcode aberto, aqui em Window, certo? Tem aqui uma opção Devices, ó. Tem a opção aqui Devices. E aqui ele vai trazer aqui ele. Veja que aqui ele me trouxe aqui o iPhone, certo? E aqui ele já me traz o identificador dele. Estão vendo aqui? Já está me trazendo o identificador dele. Então, esse é que é o mesmo identificador. Então, são duas formas de você pegar, através tanto do iTunes quanto do Xcode. Eu indico se usar o Xcode, até porque você consegue estar acompanhando melhor o que está acontecendo, né? Quando você instala, que nem aqui, ó. Eu tenho um app instalado, que é o Anotações, que é o que eu fiz em uma das minhas videoaulas anteriores. Então, fica mais fácil. Então, use o Xcode aqui, tá ok, pessoal? Até porque ele utiliza o Xcode para depois fazer o processo aqui, a compilação e mostrar, tá ok? Muito bacana, hein? Então, é isso, pessoal. Muito simples aqui de você estar enviando aqui os teus dispositivos, tá ok? Registrando aqui os teus devices aqui, tá ok? Eu tenho aqui, então, três dispositivos registrados. É assim que você faz. E somente com isso registrado é que você vai conseguir depois estar testando nos aparelhos, tá bom? Antes de enviar para a App Store. Um abraço, até mais e tchau!